Eu tava vindo no Universal de manhã, eu vi a Tainá, eu conhecia ela, aí eu parei e chamei ela. Ô Tainá, aí ela, quem é você? Ela falou, ah, ei, Demi, tudo bem, tudo bem. Eu falei, sua mãe, a minha mãe tá trabalhando. Aí eu falei, vamos lá, volta aí, vamos. Aí você vê que ela, quando ela entrou no carro, ela deu uma paradinha assim, pensou, e aí tava chovendo, tava com a sombrinha, aí ela pegou e entrou no carro, entendeu? Entrou no carro, aí eu peguei pra pertinho ali, tem uma lagoa ali, pertinho. Aí chegou ali, eu parei pra Tainá, vamos ter relação? Te dou 50 reais. Aí ela me olhou pra mim assim, peraí, aí eu parei o carro, ela abriu, lá é o alambrado, sabe, doutor? Ela desceu correndo o alambrado, quando eu abri a porta pra ir atrás dela, não deu tempo de eu pegar ela. Aí foi onde que eu vi ela afundando na água. A lagoa é funda, né? E aí ela afundou na lagoa? Na lagoa. Aí eu fui atrás. Se eu ver o local, é só uma perícia que pode afirmar realmente, entendeu? Que não tinha como eu pegar ela, não tinha como eu salvar ela, foi muito rápido. Então ela tá onde? Tá lá na lagoa. Tá dentro da lagoa? Dentro da lagoa. Quer dizer, doutor, ela ficou, no dia dos fatos ela ficou lá, e eu entendo desespero. Só que eu liguei pra mãe dela, pra avisar, porque era muita acusação em cima de mim e da minha família. Aí eu peguei e fiz o seguinte, eu liguei, só que ela não atendeu. Se o meu telefone tá bloqueado, vai constar que eu liguei pra ela. Você ligou pra ela quando? Eu liguei pra ela, eu já tinha chegado aqui. Já tava aqui quando ligou pra ela? Eu liguei duas vezes, só que ela não me atendeu. Ah, então tá bom. Muito obrigado. De nada.